Olá, eu sou Michele e nesse vídeo estarei apresentando o meu trabalho para a quarta semana de biologia da PUC-Rio. Bom, o título do meu trabalho é atividade adulticida de breve bacilos laterosporos sobre crisomia megacéfala, diptera califoride, um diptero muscoide de importância médica sanitária. Minha orientadora é a doutora Viviane Zane e co-orientadora é a mestre Gohano de Andrade Pereira. O breve bacilos laterosporos é uma bactéria gram-positiva, aeróbica, esporulada, que produz um corpo parasporal em forma de canone. Ela possui um amplo espectro entomopatogênico contra diferentes ordens de insetos. Dependendo da toxina e do alvo, os efeitos tóxicos que têm sido observados são após o contato ou após a ingestão de frações produzidas em diferentes fases do ciclo de crescimento bacteriano, que pode ser desde a fase vegetativa até a fase de esporulação. A biotividade dessa bactéria está associada a uma variedade de moléculas cepa-específicas, como toxinas complementares, variedade de peptídeos antimicrobianos, toxinas mosquitocidas e antifúngicas, quitinases, proteases alcalinas, esporos e um corpo parasporal. E a atividade entomopatogênica dessa bactéria tem sido investigada, só que ainda são recentes os estudos com dípteros muscoides. As moscas são dípteros que se destacam devido ao seu alto grau de sinantropia e endofilia. Elas estão distribuídas em diferentes regiões do país, podendo colonizar diversos ambientes, desde áreas urbanas até áreas florestais, devido ao seu alto grau de poder de adaptação. Além disso, elas podem causar também miases secundárias em humanos e nos demais animais. E também transportar uma diversidade de patógenos, como protozoários, fungos, bactérias. E por isso, elas possuem essa importância médica, veterinária e sanitária. Aqui no Brasil, muitos produtos químicos sintéticos são usados na agricultura, na pecuária e nos setores ambientais, a fim de preservar os seus produtos da ação danosa de seres vivos, que são considerados prejudiciais tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano. Porém, o uso excessivo desses produtos podem gerar efeitos adversos e problemas em organismos não-alvo, além de poluição ambiental e danos na saúde humana. Além disso, os organismos podem desenvolver resistência a esses produtos ao longo do tempo também. Por isso, novas estratégias de controle populacional, principalmente aquelas relacionadas ao controle microbiano, têm sido utilizadas. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi avaliar a atividade adultcida de crisomia megacéfala, tratada com os poros de breve bacilo e os laterospolos. A metodologia consistiu em três etapas. As moscas, então, foram coletadas das caçambas de lixo, posteriormente foram levadas ao laboratório, onde foi realizada a triagem, e separamos e identificamos as espécies. Então, as polônias foram adaptadas em condições de laboratório, foram mantidas em estantes ventiladas, com temperatura, umidade e fotoperíodo controlados. Para o crescimento bacteriano, foi utilizado o meio sólido NYSM, por se tratar de um meio de cultura suplementado que favorece a espurulação. O crescimento seguiu até 72 horas, em uma temperatura de 31 graus, e, posteriormente, foi realizada as suspensões e as diluições, e a partir das diluições foi feita a contagem de unidades formadoras de colônia. Por fim, ocorreu os bensaios, onde as suspensões bacterianas de esporos foram oferecidas aos adultos recém-emergidos, em solução de 60% açúcar. Nós utilizamos três grupos de mosca, sendo o grupo controle e dois grupos tratados com concentrações diferentes. A primeira concentração, com 6,8 vezes 10 elevado a 10 UFC por ml, e a segunda concentração, com 6,8 vezes 10 elevado a 9 UFC por ml. E cada grupo teve três repetições. Depois disso, o experimento foi acompanhado durante cinco dias, sob as mesmas condições de criação, realizado em uma câmara climatizada, regulada, e, ao final, nós contamos a letalidade. O teste em adultos com a cepa 1,3,6 de brevibacilos laterosporos para esse tipo de controle, alcançou a mortalidade de 40% na maior concentração testada, e 25% na segunda concentração. O nosso grupo LEMEF já mostrou a atividade larvicida dessa bactéria contra os diferentes tipos de hipteros muscóides de importância médica veterinária. Só que a atividade adulticida dessa cepa ainda não havia sido demonstrada. As inclusões cristalinas dentro dos esporanjos é comum nessas espécies, e alguns autores relacionam a atividade entomopatogênica com as proteínas cristalinas. Só que o cristal não parece ser uma condição necessária para a entomopatogenicidade, uma vez que outros autores demonstraram a atividade patogênica entre cepas acristalogênicas contra diferentes insetos. Devido à baixa eficiência da estirpe em estudo, onde a mortalidade na maior concentração testada foi só de 40%, outras estirpes serão testadas a fim de encontrarmos cepas mais promissoras para o controle de adultos de crisomia megacéfala. E os resultados dessa pesquisa a longo prazo poderão fornecer subsídios para o aprimoramento de técnicas de controle biológico a partir de um novo bioinseticida eficiente e seguro para o meio ambiente e para os seres vivos também. Aqui estão os meus contatos. Eu gostaria de agradecer à comissão do evento pela oportunidade, às agências de fomento FAPERJ, PON-FIOCruz, à instituição FIOCruz e OC, à PUC, ao Laboratório de Entomologia Médica e Forense, assim como as minhas orientadoras. Obrigada. 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 Obrigada.